Na janela lateral do quarto de dormir Vejo uma igreja, um sinal de glória Vejo um muro branco e um voo, o pássaro Vejo uma grade, um velho sinal Mensageiro natural, de coisas naturais Quando eu falava dessas cores mórbidas Quando eu falava desses homens sódidos Quando eu falava desse temporal Você não escutou Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Eu apenas era cavaleiro marginal Lavado em Ribeirão Cavaleiro negro que viveu mistérios Cavaleiro e senhor de casa e árvores Sem querer descanso nem dominei Ei! Ei! Ah! 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 Marginal, banhado em Ribeirão Conheci as sonhas e os cemitérios Conheci os homens e os seus velórios Eu olhava na janela lateral Do quarto de dormir Você na terra acredita Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Cavaleiro mágico Marginal, banhado em Ribeirão Você não quer acreditar Nem o sol, nem o mar Nem o brilho das estrelas Tudo isso não tem valor Sem ter você Sem você Nem o som da mais linda melodia Nem os versos dessa canção irão valer Nem o perfume de todas as rosas É igual a doce presença Do seu amor O amor estava aqui Mas eu nunca saberia O que um dia se revelou Quando te vi Nem o perfume de todas as rosas 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 O amor estava aqui Mas eu nunca saberia O que um dia se revelou Quando te vi Anda, quero te dizer nenhum segredo Falo nesse chão da nossa casa Vem que tá na hora de arrumar Tempo, quero viver mais duzentos anos Quero não ferir meu semelhante Nem por isso quero me ferir Vamos precisar de todo mundo Pra valer do mundo a opressão Para construir a vida nova Vamos precisar de muito amor A felicidade mora ao lado E quem não é tolo pode ver A paz na terra, amor O pé na terra, a paz na terra, amor O sal da terra És o mais bonito dos planetas Estão te maltratando por dinheiro Tu que és a nave, nossa irmã Canta, leva tua vida em amor E nos alimenta com seus frutos Tu que és homem, nossa irmã Vamos precisar de todo mundo Um mais um é sempre mais que dois Pra melhor ajudar as nossas forças É só repartir melhor É só repartir melhor o pão Deixa eu te ouvir, amor Deixa eu fluir, amor Deixa eu crescer, amor Deixa eu viver, amor Com o sal da terra Tchau, tchau 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 Acordar, iluminar, sem chorar, sem falar, sem querer acordar e iluminar Levantar e fazer café, só pra sair, caçar e pescar E passar o dia moendo cana, caçando lua, clarear de vez no miá Amor no miá Pra viver, pra gostar, pra chover, pra tratar de batear Descansar os olhos, olhar e ver, e respirar Só pra não ver o tempo passar Pra passar o tempo até chover Até lembrar de como deve ser no miá Anda, vem jantar, vem dormir, vem sonhar Pra viver até chegar no miá Estender o sol na varanda Até queimar, só pra não ter mais nada Perder Pra perder o medo Mudar de céu, mudar de ar Glarear de vez no miá Uh, 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 uh Uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Yeah Tudo que move é sagrado E remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama arder Todo dia te vê passar Tudo viverá teu lado Com o arco da promessa No azul pintado pra durar Abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu O dedito que se pensou O destino que se cumpriu De sentir seu calor E ser todo Todo dia de viver Para ser o que for E ser tudo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado, meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do seu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar Nos dias eu me derreter Pra na chuva dançar e andar junto O destino que se cumpriu De sentir seu calor E ser todo No outono te conhecer O destino que se cumpriu 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Juntos outra vez já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescermos a voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim não busco inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de qual. Só nos resta aprender. Abre as janelas do meu peito. 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 Uma nova canção que venha trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito. 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 O sol vai esconder a clara estrela ardente Pérola no céu refletindo seus olhos A luz do dia contemplar seu corpo Sem tempo, louco de prazer e desejos ardentes A luz do dia contemplar seu corpo Mareia manhã O sol vai esconder a clara estrela A clara estrela ardente Pérola no céu refletindo seus olhos A luz do dia contemplar seu corpo Sem tempo, louco de prazer e desejos ardente O sol vai esconder a clara estrela 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 É só de minar e de desejar que a luz do nosso amor O sol vai esconder a clara estrela 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 Amém. O medo de amar é o medo de ser Livre para o que der e vier Livre para sempre estar Onde o justo estiver O medo de amar é o medo de ter De a todo momento escolher Com acerto e precisão A melhor direção O sol levantou mais cedo e quis Em nossa casa fechada entrar Pra ficar O medo de amar é não arriscar Esperando que façam por nós O que é nosso dever Recursar o poder O medo de amar é o medo de ter De a todo momento escolher Com acerto e precisão A melhor direção O sol levantou mais cedo e quis Em nossa casa fechada entrar Pra ficar O medo de amar é não arriscar O medo de amar é não arriscar E façam por nós O que é nosso dever Recursar o poder Recursar o poder O sol levantou mais cedo e secou O medo nos olhos de quem foi ver Tanta luz Tanta luz Tanta luz Tanta luz Tanta luz Tchau, tchau. Quem sonhou só vale se já sonhou demais Vertente de muitas gerações Gravado em nossos corações O nome se escreve fundo As canções em nossa memória vão ficar Profundas raízes vão crescer A luz das pessoas me faz crer E eu sinto que vamos juntos Oh, nem o tempo, amigo Nem a força bruta pode um sonho apagar Quem perdeu o trem da história por querer Saiu do juízo sem saber Foi mais um covarde a se esconder Diante de um novo mundo Quem souber dizer a exata explicação Me diz como pode acontecer Um simples canalha mata um rei Em menos de um segundo Oh, minha estrela amiga Por que você não fez a bola parar A ver... A ver... A ver... Por nenhum tempo, amigo Nem a força bruta pode o sonho apagar Quem perdeu o trem da história por querer Saiu do juízo sem saber Foi mais um copade a se esconder Diante de um novo mundo Tua cor é o que eles olham Velha, chaga Teu sorriso é o que eles temem Medo, medo Feira, moderno, convite sensual Oh, telefonista, a palavra já morreu Meu coração é novo Meu coração é novo Eu nem li o jornal Nesta caverna o convite é sempre igual Oh, telefonista, se a distância já morreu Independência ou morte Descansa em berço forte A paz na terra, amém Amém Descansa em com certeza A paz na terra, amém E as comparações Mas um amém Eu não sei Se inscreva no canal Se inscreva no canal Meu coração é novo Meu coração é novo Eu nem li o jornal Nesta caverna o convite é sempre igual O telefonista se a distância já morreu Independência ou morte Descanso em berço forte A voz na terra amém Se inscreva no canal Abre a folha do livro Que eu lhe dou para guardar E desato o nó dos cinco sentidos Para se saltar Que nem um som clareia o céu Nem é de manhã E anda debaixo do chão Mas a voa que nem asa de avião Para rolar e viver Levando o jeito De seguir rolando Que nem canção de amor no firmamento Que alguém pegou no ar E depois jogou no mar Para viver do outro lado da vida E saber atravessar E saber atravessar Prosseguir viagem numa garrafa Onde o mar levar Que é a luz que vai tecer Que vai tecer o motor da lenda Cruzando o céu do sertão E um cego canta até arrebentar O sertão vai virar mar O mar vai virar sertão Não ter medo de nenhuma caneta Que pretende assustar Encontrar o coração do planeta E mandar parar Pra dar um tempo De prestar atenção Nas coisas Fazer um minuto de paz Um silêncio Que ninguém esquece mais Que nem ronco do trufão Que eu lhe dou para guardar A paixão é que nem quadra de vidro Que também pode quebrar Faz o jogo Faz o jogo E abre a folha do livro Apresenta o ar Pra renascer em cada pedaço O que ficou E o grande amor vai juntar E é coisa que ninguém separa mais Que nem ronco do trufão Que eu lhe dou para guardar Vem com a panela Vem com o trufão Que eu lhe dou para guardar E é isso que você fez Eu moro numa casinha de palha Que fica de trás da muralha Daquela serra colar Eu moro numa casinha de palha Que fica de trás da muralha Daquela serra colar De longe ela nos parece arruinada Mas de perto ela é juncada De Balneira e Manacá Eu moro numa casinha de palha Que fica de trás da muralha Daquela serra colar Eu moro numa casinha de palha Que fica de trás da muralha Daquela serra colar E de longe ela nos parece arruinada Mas de perto ela é juncada De balneira e Manacá Eu moro numa casinha de palha Eu moro numa casinha de palha Que fica de trás da muralha Que fica de trás da muralha Daquela serra colar De longe ela nos parece arruinada Mas de perto ela é juncada De balneira e Manacá De longe ela nos parece arruinada De longe ela nos parece arruinada De longe ela nos parece arruinada Amém. 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 De pé no branco vai renovar A sua fé Fume que o homem não perde esperança Não, ele vai parar Quem é teimoso não, sonha outro sonho não Qualquer dia ele para Assim pizuca toda manhã Sorriso aberto e roupa nova Passar em preto de pé no branco Vai renovar A sua fé Passar em preto de pé no branco Passar em preto de pé no branco Passar em preto de pé no branco Se numa noite eu viesse ao clarão do luar Cantando e aos compassos de uma canção Te acordar, talvez com saudade cantasses também Relembrando aventuras passadas Ou um passado feliz com alguém Cantar quase sempre nos faz recordar Sem querer um beijo, um sorriso Ou uma outra aventura qualquer Cantando e aos acordes do meu violão É que mando depressa e simbora A saudade que mora no meu coração A saudade que mora no meu coração Cantar quase sempre nos faz recordar Sem querer um beijo, um sorriso Com a outra aventura qualquer Cantando e aos acordes do meu violão É que mando depressa e simbora A saudade que mora no meu coração 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 São vidas pequenas das calçadas Onde existir parece que é nada Mas viver é mansamente brotar Muito prazer de conhecer Muito prazer De nessa rua ser seu par Ao partilhar do teu calor Você liberta a primeira centelha Que faz a vida iluminar A correnteza me levou Me apaixonei Em todo o cais que fui parar Cada remanço grande amor Por esses breves eternos momentos Que tive o dom de navegar São vidas dos belos horizontes Gente das mais preciosas fontes Onde ser é eternamente brotar Vai cantando as voltas do rio Onde a beleza cresceu no seu rio Mas viver é organise Mas viver é mansamente passar Eu tento vai Continuar Eu tento foi Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto 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 She told me she walked in the morning and started to laugh I told her I didn't want to come to sleep in the bath I told her I didn't want to come to sleep in the morning What can I do if there's power and live in a palace? The burden will be total and we will pay the peace now It's free of people Every minute that's lost Can be fatal Yeah Já pensou O mundo em paz A ameaça nunca mais Fim da guerra Todos querem Só os poucos Dizem-me Na mão de poucos O mundo rola e sela seu destino Se a gente quer, por que não salvar Civilização É 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 Já pensou o mundo em paz Ameaça nunca mais Fim da guerra e da miséria Só uns poucos dizem não Calor humano, motor da vida e mola da utopia Se o ser humano produz calor O amor não vai faltar Eu não chamo o abandono de solidão Viverá, sobe a noite estrelada Atravessar, quanto na multidão Quem não se sente só Só na pele, brindos de chuva Em cada olhar, sinais Passam nas carruagens Que vão pro mar Vão e não voltam mais Antes me dão um nó Quem repara bem na paixão Não separa o sim de um não O não de um talvez, dela a sua vez A primeira condição De um amor viver de ilusão Querer ser feliz Sugar na raiz Tudo em você Quem não sente a brasa dormida Do coração Por sardes Alguém que não treme Frente a visão Aonde o que passa e vai Clima que nos atrai Mal secreto Mal secreto Não me desmola E tem perdão Viver, sobe a noite estrelada Atravessar, quanto na multidão Quem não se sente só Quem repara bem na paixão Não separa o sim de um não O não de um talvez, dela a sua vez A primeira condição De um amor viver de ilusão Querer ser feliz Sugar na raiz Tudo em você Tudo em você Noite estrelada Na paisagem Andaluz Gente que vai Chamar o seu povo Pra ver o dia nascer É motivo de festa Só por ser a madrugada Andaluz De uma vez De uma vez O som da guitarra Transforma tudo em manhã Tira sóis Claridade Se vê que o dia vai Reluzir Se acender Te traduzir Te traduzir Por entre os sons Que esse dia traz Chama Dez mil anos atrás Que faz o futuro Ser liberdade Ser só o que se quer Ser um dos ciganos Poeira da estrada Tanta luz Tanta luz Madrugada Tem tudo Tem tudo A cara do novo É maior E sempre se pode Pode acordar Acordar E vem De amanhecer Na paisagem Andaluz Te traduzir Por entre os sons Que esse dia traz Chama Dez mil anos atrás E faz o futuro E faz o futuro Ser liberdade Ser liberdade Ser só o que se quer Céu dos ciganos Poeira da estrada Andaluz Tem tudo A cara do novo Andaluz 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 Qualquer Não 100 Comuncie 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 Meu amor não leva a mão Chega de maltratar quem só quer bem E não tem mais razão de suportar Tanto Sendo assim não leva a amar Para de machucar quem sempre te amou E já não tem razão de duvidar Tanto Sua pessoa para, para, para tarde suspensa Chama o seu nome E logo se acende a luz Sendo assim melhor parar Cuida para não cegar e nem perceber Que já não tem razão Para me deixar Tonto Sua presença chama Chama chamava o dia mais cedo Tudo acendia Ficava sempre acesa a luz Sem querer injuriar Trata de se ligar Você me ganhou E quem ajoelhou Tente rezar Tente rezar O meu grande bem Pudesse eu ver a estrada Pudesse eu ver A rota certa que levasse Até dentro de ti O meu grande bem Só vejo pistas falsas É sempre assim Cada ficada aberta me tem Mas fechado em mim É só um luar Ao mesmo tempo Luz e mistério Como encontrar A chave desse Teu riso Fériou É só um luar Doçura de luz Amado e sombra escura Procuro em vão Banhar-me em ti E poder decifrar Meu coração É só um luar Ao mesmo tempo Luz e mistério Como encontrar A chave desse Teu riso Sério Meu grande bem Meu grande bem Só vejo Só vejo pistas falsas É É sempre assim É sempre assim Cada ficada aberta O grande bem Ô grande misério Meu bem Doce luz Abrir as portas Desse império Teu E ser feliz É sem O grande bem Este é que A chave dos Legenda Adriana Zanotto 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 Vou seguir os teus rastros Eu sei que no lugar do sem fim Existem dois astros que vela esperam por mim Me queima o sol Me queima e nem assim percebe o quanto amei Nada que eu possa falar Fala por tudo que eu sei sei que te amo e quero ser feliz Sim, eu te amo e quero ser feliz Take me... Me queima o sol Agora não pergunto mais aonde vai a estrada Agora não pergunto mais aquela madrugada Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser faca molada Um brilho cego de paixão e fé Um brilho cego de paixão e fé Faca molada Irmão, irmã, 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 irmã de fé Faca molada Faca molada Faca molada O chão, o chão, o chão, o chão, o sal da terra Platar o trigo e refazer o pão de cada dia Platar o trigo e refazer o pão de cada dia Beber o vinho e renascer na luz de todo dia Beber o vinho e renascer na luz de cada dia A fé, a fé, paixão e fé A fé, faca molada O chão, o chão, o sal da terra O chão, faca molada Deixar a sua luz brilhar o pão de todo dia Deixar o seu amor crescer na luz de cada dia Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser Muito tranquilo Com brilho sério de paixão E fé, a faca molada E fé, a faca molada Amém. 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 Venha aí do fogo que vai nos queimar Irá brilhar as ruas de Júpiter E o sol trópica o poder dançar Nos olhos da fé O seu todo sonhar Eu não tenho compromisso Eu sou pescateiro Que leva a vida como um rio desce para o mar Fluindo naturalmente como deve ser Não tenho hora de partir nem hora de chegar Hoje tô de bem com a vida, tô no meu caminho Respiro com mais energia e o ar do meu país Eu invento coisas e não paro de sonhar Sonhar já é alguma coisa a mais que não sonhar Para quem não me conhece eu sou brasileiro Um povo que ainda guarda a marca interior Para quem não me conhece eu sou assim mesmo De um povo que ainda olha com pudor Que ainda vive com pudor Iria fazer agora uma canção alegre Brincando com palavras simples, boas de cantar Música Luz de vela, rio, peixe, homem, pedra, mar Sol, lua, vento, fogo, filho, pai, mãe, mulher Para quem não me conhece eu sou brasileiro Um povo que ainda guarda a marca interior Para quem não me conhece eu sou assim mesmo Música De um povo que ainda olha com pudor Que ainda vive com pudor Queria fazer agora uma canção alegre Brincando com palavras simples, boas de cantar Luz de vela, rio, peixe, homem, pedra, mar Sol, lua, vento, fogo, filho, pai, mãe, mulher Música 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 Não sei andar sozinho por essas ruas Sei do perigo que nos rodeia pelos caminhos Não há sinal de sol, mas tudo me acalma no seu olhar Música Não quero ter mais sangue morto nas veias Quero abrigo Quero abrigo do teu abraço que me incendia Não há sinal de casas, mas tudo me acalma no seu olhar Música Você parece comigo, nenhum senhor te acompanha Você também se dá um abraço Você também se dá um beijo da abrigo Flor nas janelas da casa, olho no seu inimigo Você também se dá um beijo da abrigo Se dá um riso da um tiro Não quero ter mais sangue morto na veia Quero abrigo do teu abraço que me incendia Não há sinal de paz Não há sinal de paz e tudo me acalma no seu olhar Música Você parece comigo, nenhum senhor te acompanha Você também se dá um beijo da abrigo Flor nas janelas da casa, olho no seu inimigo Você também se dá um beijo da abrigo Se dá um riso da um tiro Música Eu choro de cara suja Seu papagaio o vento carregou E lá se foi Pra nunca mais Linha nova que pai comprou Música Música Dança Maria Maria Dança seu corpo jovem pelo ar Ela já vem, ela virá solidária nos ajudar Não fique triste menino Não fique triste menino A linha é tão fácil de arranjar Venha aqui, venha escolher Papagaio de toda cor Música A casa estava escura O vento forte, a chuva desamou Boa luz não vem Eu aqui estou a rezar na escuridão E só Veio no vento da noite Na luz do novo dia Cantarei, brilha o sol Brilha a lua, brilha a vida de quem dançar Música 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 É uma lua de claridade e mistério Nasceu prazer, minha estrela da minha companhia Para o que Deus quiser Pode ter razão de queimar a cidade então E com outro amor Como se nada for Quatrocentos copos no beijo que não me deu E também doeu Como se nunca mais Quero bem comigo essa fera Deus a que tudo reclama É como eu bem capaz de perder o seu juízo Tal qual um ser qualquer Eu por minha vez um menino Filho de leite das ruas Não vendo a pau e meus olhos jorrados de desejos Com a rapidez da luz Pode ter razão de queimar a cidade então E com outro amor Como se nada for Quatrocentos copos no beijo que não me deu E também doeu Como se nunca Nunca mais Nunca mais Seu carroceu Seu carroceu E tudo mais E tudo mais Tudo por ti Cigana Cigana meu mal Rodando a saia E a viagem das mãos Sabateava meu coração Seu carroceu Seu carroceu A roda cigana Enrola teu ser ao meu Tanto lugar Viagem das mãos E no limiado E no limiado cais E no limiado cais Te devorou Concha de vassalina Não pode ser Melhor nem pensar Mas como o sentimento real Depois talvez O tempo dirá O tempo dirá Seu carroceu Seu carroceu A roda cigana Enrola teu ser ao meu Tanto lugar Viagem das mãos E no limiado cais Te devorou Concha de vassalina Salina Não pode ser Melhor nem pensar Mas como é Sentimento real Depois talvez O tempo dirá Vim no horizonte azul A tarde desmaiar E a noite aproximar Enchendo de tristeza A solidão do mar Roubando a natureza A luz prepuscular E a sós no meu jardim Cismada de vissal Na noite sem luar A vela que cingrando O oceano imenso O oceano imenso Levava para além O meu querido bem Foi Que então veio a saudade Eu chorei Depois Com lágrimas nos olhos Eu jurei Jamais Prender-me por amor Nunca ser cruel Da dor O oceano imenso O oceano imenso O oceano imenso O oceano imenso Por amor O oceano imenso O oceano imenso O oceano imenso O oceano imenso Roubando a natureza, a luz crepuscular E as sols no meu jardim, cismava de misar Na noite sem luar, a vela que cingrando O oceano imenso levava para além o meu querido bem Te amo por toda a terra e todo o azul Não entendo a violência em que vais Só na minha cama eu vejo aquela estrela que nos chama Deixo-me arder como se amanhã já fosse nunca mais O milagre já é estar aqui pra ser Nenhum rale é mais brilhante do que nós O mistério do sol de primavera lá na serra Lágrima de amor por nenhum de nós jamais chorou E você não precisa chorar Não precisa ficar como está Se amar é uma coisa normal Entre nós E você não precisa chorar Não precisa ficar como está Se amar é uma coisa normal Entre nós Amo, mas não entendo o que é Oceano, mas não entendo o que é Oceano, montanha e água das marés Cada dia, cada dia Cada dia abrindo o pé de nossa dor Lúcia, cada dia, cada dia, cada dia Luz e drama O rio que passou agora é lama Lágrima de amor Lágrima de amor Que nenhum de nós jamais chorou E você não precisa chorar E você não precisa chorar Não precisa ficar como está Se amar é uma coisa normal Se amar é uma coisa normal Entre nós E você não precisa chorar Não precisa ficar como está Se amar é uma coisa normal Entre nós E você não precisa chorar Não precisa ficar como está Se amar é uma coisa normal Se amar é uma coisa normal Entre nós E você não precisa chorar Seu de janeiro aberto Sol dourado na areia Rua cheia A cidade a se animar Vai pela rua calma Minha alma está desperta Entra em cada loja aberta Em cada olhar Alguém me dê Receta, meu amor Ou só a moça simples Que canta uma canção E eu então E sou tão só Deixo a canção Ao meu redor Por que jamais Por que jamais Uma cidade a se animar Uma cidade a se animar Vai pela praia antiga Minha amiga Minha amiga tão dispersa Vai sobre a canção Vai sobre o tapete Vai sobre o tapete E peça Do areia Alguém te vê De certo é meu amor Oh, mais a bela Estrela no céu No céu do criador E eu então E eu então E sou tão só Quero esse sol Ao meu redor Ao meu redor De asas Assim Sem direção Sem direção No céu Sem fim No coração E eu É então E sou tão só Quero esse sol Ao meu redor Dias 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 Assim Dias De paz No céu Sem fim No coração Dias 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 Que amor andava E não quis você de jeito algum Ah, que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Ah, que vontade de merecer Ao cantinho do seu olhar Mas tenho medo Música Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de merecer Um cantinho do seu olhar Mas tenho medo Os seus olhos são espelhos d'água Brilhando você Pra qualquer um Tudo que pesa pode voar Mesmo apesar do fim Não se assuste O amor é assim Felicidade Chega no ar Para quem pode crer Sente na pele Que é pra valer Na verdade não tem preço Quando é coisa de amor Dá barato de ver A madeira da lei de viver Tudo que o dia vem nos roubar Mas não importa não Só um perfume na flor da razão No coração No coração é fácil caber Fogo que põe de pé Corpos cansados a cada manhã Liberdade é sempre jovem É nuvem no céu A seguir sempre além Das ciladas do amanhecer Tudo que o dia vem nos roubar Tudo que o dia vem nos roubar Mas não importa não Só um perfume na flor da razão No coração é fácil caber Fogo que põe de pé Corpos cansados a cada manhã Quem quiser que me diga não Mas eu sei que você escreveu e vai ler A palavra que sempre foi sim Eu sei que você escreveu e vai ler 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 Amanhã Que notícias me dão, meus amigos Que notícias me dão de você Alvoroço em meu coração Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite O gosto de sol No domingo, qualquer, qualquer hora Ventania em qualquer direção Sei que nada será como antes Amanhã Que notícias me dão, meus amigos Que notícias me dão de você Sei que nada será como estar Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite O gosto de sol O gosto de sol O gosto de sol O gosto de sol No domingo, qualquer, qualquer hora Ventania em qualquer direção Sei que nada será como antes Amanhã Que notícias me dão, meus amigos Que notícias me dão, meus amigos Sei que nada Sei que nada será como estar Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite O gosto de sol Que notícias me dão, meus amigos 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 Música Música E de novo vai embora Quem procura já Coração que leva fora Eu não tenho solução Esqueci de acreditar Caçador de lua Solto no clarão de rua Alma de borracha A viagem continua Eu não tenho solução Esqueci de acreditar Caçador de lua Solto no clarão de rua Alma de borracha A viagem continua Eu não tenho solução Para a próxima Obrigado.